Ciúmes, uma discussão e um assassinato violento foram os factos relatados em tribunal. A história deste crime remete-nos a 2019, no distrito urbano do Zango 3, em Luanda, quando este homem, inspetor bombeiro do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, depois de uma discussão violenta, decidiu espancar até a morte a sua mulher. Violência esta que se manifesta nas mãos, com arranhos de linhas humanas, desferimento de vários golpes violentos dirigidos contra a cabeça da vítima, originando fratura craniana e, posteriormente, criação de edema. Durante o julgamento, ficou provado que a jornalista Gorete Semedo perdeu a vida depois de sofrer na cabeça vários golpes desferidos com um barrote. O referido o barrote equipara-se a uma tábua de madeira, grossa, mas meia curta, acrescendo no alto de exame direto que o barrote tem 60 cm de comprimento e 3 cm de largura, travado no mesmo prego, enferrujado, estando em um estado de conservação. O tribunal concluiu ainda que o reu teve a intenção clara de matar Gorete Semedo, com quem mantinha uma relação, a 15 anos. Ficou provado que, em momento algum, o reu socorreu a vítima ou tenha pedido auxílio para lhe ajudarem a prestar socorro à vítima. 20º. Também ficou provado pela peritagem feita em novinha de julgamento pelo médico legista de que, dada a gravidade dos golpes dirigidos à cabeça da vítima, ainda que a mesma fosse socorrida, não iria viver. Os últimos capítulos da vida de Gorete Semedo foram recordados durante a leitura do Acórdão, numa sessão carregada de alguma emoção incontida. Com os factos provados, a juíza sorrestou à aplicação do direito. Assim, ficou decidido que Francisco dos Santos, também conhecido por Madureira, fosse condenado. Francisco Joaquim dos Santos, com demais finais de identificação nos autos, nos seguintes termos. Na pena de prisão maior de 24 anos. No pagamento de 200 mil quanzas de valor de taxa de justiça. No pagamento de 5 milhões de quanzas às vítimas no âmbito do artigo 30 da Lei contra a Violência Doméstica. Com a decisão tomada ao inspetor bombeiro, restou, depois de apelos da juíza, voltar-se à família da falecida e pedir desculpas. Eu perdoo. Não, não, não precisa. Não precisa. Depois do homicídio, o réu esteve detido durante seis meses. Saiu em liberdade de lá para cá, responde o processo em liberdade, onde vai continuar até a decisão ser reavaliada em recurso pelo Tribunal Supremo. Goretz Medo deixa duas filhas.